Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Falar um pouquinho do jogo hoje. É um jogo que só vale 3 milhões de reais pro cofre do Botafogo. Olha a importância desse jogo, galera. Cuiabá e Botafogo, às 19h, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O Botafogo vai jogar hoje num estádio muito bom, um estádio de Copa do Mundo. Então não tem essa que o campo vai favorecer alguém. Se for pra favorecer alguém, que favoreça o Botafogo, porque não tem torcida. O Botafogo precisa reverter uma situação. O Botafogo perdeu o primeiro jogo de 1x0. Se o Botafogo fizer um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, porque não tem vantagem de gol fora. Acabou isso. Dois ou mais gols, o Botafogo está classificado, galera. O Botafogo vai jogar com um time muito parecido que jogou contra o Ceará sábado. Eu particularmente gostei do time do Botafogo, tirando os erros individuais do Botafogo, que eu acredito que o Flávio Tênis possa ter conversado, possa ter alertado para que não tenha esses erros. O time do Botafogo é Cavalieri, enquanto o Gatito não volta com esse problema ósseo que ele está. Kevin, Marcelo, Canu e Vitor Luiz. Espero que o Vitor Luiz hoje esteja focado e que volte a fazer grandes partidas. Caio Alexandre, Ronda e Nazário. Eu tive uma particularidade, eu achei que o Ronda ia jogar mais recuado, mas ele jogou bem contra o Ceará. Ele jogou mais à frente também, ele vai e ele volta. Tomara que seja uma posição que ele consiga continuar dominando, porque ele jogou bem, tá? E na frente, com o Lecaros. Lesionou, vai entrar o Kelvin, que entrou bem no jogo, né? O Varley do outro lado e o Matheus Babi. O Babi virou titular novamente. É com esse time, galera, que o Botafogo vai conseguir a classificação, tá? Eu estou muito animado, cara, que esse time vai sair com uma boa vitória hoje, né? O problema é furar a barreira do Cuiabá, porque eles vão jogar bem atrás, porque eles não precisam do resultado. Para eles, eles só precisam que o jogo acabe, né? O Botafogo tem que jogar com inteligência, o Botafogo tem que jogar com imposição, que é isso aí que está precisando desse time. Cuiabá, galera, é aquele problema, aqueles desfalques que eles têm, O time deles é o João Carlos, o Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Lucas Hernandes. Eles jogam com dois volantes, o Nenê Bonilha e o Matheus Barbosa, né? O Elvis mais à frente, com o Heiner, que é lateral direito, mas faz um extremo também, tá bom? E no ataque, o Willian Santana e Maxwell. Esse é o time deles, provavelmente eles vão querer jogar no erro do Botafogo. E o Botafogo, ultimamente, tem errado bastante. Então, acho que se o Botafogo não cometer erros, o Botafogo tem grandíssimas chances de se classificar, tá? Os jogadores do Cuiabá que não podem jogar, são aqueles mesmos, galera. É o Everton Senna, o Luiz Gustavo, o Felipe Ferreira, o Felipe Marques, Elton J. Nilsson, Marcinho. Esses todos já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, tá? E o Lennon e o Rafael Gaba que estão lesionados. Do lado do Botafogo, o Calou ainda segue fora, ele está se recondicionando. Espero que ele volte 200%, tá? Que eu ainda acredito no Calou. O Lecaros que teve uma lesão, que azar do Botafogo e do Lecaros. O cara ficou o ano todo para querer uma oportunidade. Quando ele tem, ele abraça a oportunidade, porque ele mostrou que ele tem qualidade e se machucou. Deve ficar umas três semanas fora aí, tá? O Ever Bessa que ainda está se recuperando da Covid-19. José Welleson não pode jogar, porque ele já jogou pelo Atlético Mineiro. E o Gatito, né? O Guilherme Santos foi liberado, está no banco, tá? É uma opção para a gente. O Botafogo, ele vai sim. Ele vai se classificar. Eu tenho muita fé nisso, galera. Eu estou fazendo aqui um vídeo de motivação e animação, tá? A chave vai virar hoje. A maré vai virar hoje novamente. O Botafogo vai passar. Saudações, nove negros, galera. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí Obrigado.